Pois é, quando um jogo tipo Resident Evil, que tem um cenário de speedrun muito grande, lança, a primeira coisa que eu faço já é começar a acompanhar a galera que já tá fazendo speedrun do jogo. E o Resident Evil, obviamente, ele é sempre muito bombardeado de speedruns, e com o Village, provavelmente não vai ser diferente do meu ponto de vista. Tanto que o jogo saiu dia 7, nós temos aí um pouco menos de uma semana de lançamento, e o jogo já tem recorde aí setado na casa aí de uma hora e uma hora e meia, mais ou menos. Então a galera já tá na casa de uma hora zerando o Resident Evil. E vamos comentar sobre essas speedruns aqui, muito interessante de se ver. Vamos falar das principais coisinhas e detalhes que alguns speedrunners fazem pra poder otimizar um pouco mais o seu tempo. E se você ainda não garantiu seu Resident Evil Village, acesse o meu link na descrição pra você garantir lá pela Grimmengame, que está mais barato ainda que a própria Steam, embora você vai jogar na Steam normalmente, você vai pagar muito mais barato. Então, puxa aquele banquice daqui do nosso lado e bora pro vídeo. Bem, recentemente nós temos duas categorias que estão chamando mais atenção, por enquanto, no Village. A primeira é no New Game normal, no modo mais fácil, no casual, onde o jogo já tá sendo terminado, na verdade hoje teve o novo recorde mundial, que foi setado em 1 hora e 37 minutos, tá? E existe o outro, que por incrível que pareça, né? Tava na casa de 1,36 mais ou menos, ou seja, tá um minutinho abaixo desse recorde mundial, só que no modo New Game Plus, ou seja, nesse modo é permitido você usar as armas com munição infinita. Após zerar o jogo, né? Você pode comprar algumas armas, ou zerando mais vezes, você pode comprar várias armas infinitas, sendo alguma delas que dão muito dano. E, tecnicamente, é estranho ver isso, porque, por enquanto, a diferença entre uma e outra tá de um minuto, né? Antes tava quatro minutinhos, então, é engraçado, mesmo com munição infinita, a diferença das speedruns é bem pouquinha mesmo, tá? E vocês vão entender mais ou menos o porquê disso, eu falo mais pra frente. Mas vamos focar aqui na speedrun, no caso aí, de 1 hora e 37 minutos, que é no modo New Game normal, com balas limitadas, né? E aí, a gente vai vendo aqui, mostrando algumas partes que são bem interessantes da speedrun. Bem, eu acho que a primeira coisa mais óbvia de todas é conhecer o jogo. Eu acho que essa aí é a coisa mais óbvia de você quando você vai fazer uma speedrun, é saber o caminho, cada canto que você tá indo, pra você fazer isso da forma mais rápida, sem você ter que ficar pensando, ah, agora pra onde mesmo que eu tinha que ir, sabe? Então, você já zerou o jogo algumas vezes, você já conhece esse caminho, ou o cara vai treinando e vai conhecendo melhor esse caminho. E essa aí é uma das partes principais que você vê ele fazendo speedrun, ele sabe de cabo a rabo já exatamente cada ponto que ele vai, ele não se embola no caminho nem nada do tipo. Outra coisa muito ali que ajuda, no caso de speedruns, no village, é o fato dos puzzles. Todos os puzzles aqui, eles são estritamente idênticos. Então, se tem uma senha num baú, ela é a mesma senha, não importa se você tá numa gameplay nova ou numa outra gameplay. O puzzle do piano, por exemplo, você tem que colocar as notinhas do piano, ou o puzzle da caixa de música, todos já estão em posições setadas, que o próprio speedrunner comenta, ah, é um pra cima, duas vezes pro lado, dois pra cima, ele já sabe de cor a ordem pra ele resolver o puzzle bem rápido, sem até nem precisar olhar se ele quisesse. Então, isso daí já ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito a cortar o tempo, é as cutscenes. Você pode pular as cutscenes normalmente, e a cutscene dá um ganho absurdo de tempo aí na gameplay. E, basicamente, tudo que o cara faz é ir diretamente no caminho, evitando o máximo possível de confronto, a não ser que seja pra atirar ou dar um stagger em algum inimigo pra ele recuar e ele conseguir passar. Fora isso, os encontros são quase nulos. E aqui entra a parte do porquê, mesmo o cara fazendo com munição infinita, as coisas, as speedruns são muito parecidas umas com as outras. Porque, em ambos os cenários, os caras mais fogem do que lutam, do que tem combate. Então, a munição infinita ganha tempo pro cara apenas nos chefes, que são os momentos que você realmente vai precisar ter um combate ali, um confronto. E é nisso que os caras ganham alguns minutos, né? Nesses combates, que com munição infinita, você demora mais, tem que carregar, você não pode usar armas tão fortes, né? E eu acho que essa é a maior diferença. Mas, indo pra questão do casual, o cara também economiza muita bala, porque você evita confrontos. Os puzzles, como, por exemplo, o puzzle do castelo, é muito interessante a forma que ele lidar com isso, com as máscaras, ele já sabe a ordem certinha, porque as máscaras, pra você encaixar elas nos altares, você tem que ver atrás, analisar o item, ver atrás, quantos slots ela encaixa, ele já decorou tudo isso. Ele derrota muito tranquilo ali as irmãs, ganhando bastante tempo, sempre é o máximo de tempo possível que ele consegue adiantar o seu lado, como a luta ali com a terceira ali das filhas, né? Ele já chega puxando, estourando o chão, pra quebrar a parede, pra abrir, e já vai descendo bala ali, e já, tipo, acaba com a luta muito rápido. Tudo bem que no casual as coisas são muito mais rápidas, mas ainda assim é muito rápido. Uma das armas mais aliadas, no caso, se você jogar sem a munição infinita, é o rifle de precisão. Isso porque a maioria dos chefes ficam mais fáceis, e você tem até que uma boa quantia de balas de rifle de munição. No normal, no casual, deve ser mais tranquilo ainda, não sei se a quantidade é a mesma, eu joguei no normal. E ela é usada basicamente pra você conseguir lidar com 99% dos chefes e dos inimigos um pouquinho mais fortes que você tem no jogo. Então ela é muito boa, e o speedrunner, ele leva alguns momentinhos, né? Pra poder pegar alguns itens ali de cenário que ele pode vender no mercador, que é justamente pra comprar bala e fazer upgrades só do rifle de precisão. Ele tenta deixar ele sempre no máximo o quanto ele puder. Isso daí é justamente muito fácil, tipo, pra você enfrentar a Lady Dimitrescu, você usa, pra você enfrentar o peixão lá, você usa. Então, em grandes momentos ali do jogo, o rifle de precisão vem a ser muito útil, tá? Seguindo aí a speedrun, depois dele enfrentar a Lady Dimitrescu e tal, ele avança nas coisas da forma mais rápida possível, até chegar no segundo cenário lá, que é no cenário do bebezinho do capiroto, né? Lá dos Benevento. E aqui, basicamente, também não tem muito o que fazer, né? Porque você não tem muitos inimigos nessa área, né? Tecnicamente, você não tem inimigos nessa área. Então, ele resolve os puzzles, indo e voltando já, sabendo certinho o que fazer, o que faz essa área parecer muito mais rápida do que ela já é. Porque aqui é muito puzzle, e se você já sabe tudo, os puzzles ficam muito simples, né? Uma coisa curiosa é que, quando o bebê da desgraça ali aparece, né? Você não precisa ficar escondido embaixo da cama. Existe uma formazinha de pular o bebê, de enganar o bebê, que é, na hora que ele vai passar pra ir pro quarto, né? Você vai no quarto, pega o fusível, você volta, e aí, na hora que o bebê tá vindo, você abre a porta e fica meio que atrás da porta. O bebê não te vê, ele entra ali como se estivesse indo pro quarto. Isso daí se faz ganhar muito tempo, você não precisa ficar abaixado na cama, esperando o bebê entrar, pra você conseguir esperar ele dar a volta ali, né? E você sair por debaixo da cama e sair correndo. Não, você fica ali já atrás da porta, e aí você já mete o pé da casa rapidinho. E aí tem a luta de boys, que essa luta de boys aqui contra o manequim lá é bem tranquilona, você não precisa de munição nem nada do tipo. A posição, se eu não me engano, são até fixa dos manequins, pelo menos foi muito idêntica a minha. E aí, pai tá on, o cara derrota aí e vai pra próxima parte. Uma coisa muito interessante que ele faz na vila, né? Que tem uma parte que você precisa ir pra casa da chaminé vermelha, você precisa dar uma volta danada pra abrir um atalho da porta, né? Esse atalho que é um portão que você quebra. E entretanto, antes você podia atacar uma bombinha por cima do muro e essa bomba ia acertar a porta e causar dano, então você não precisava passar por um monte de lobisomem, tinha um daqueles lobisomens ali com armadura, inclusive. E agora tem um novo método que quando ele tá saindo ali de onde o Duke tá na vila, ele mira com o rifle de precisão já nessa porta e atira. E aí ele já desbloqueia o atalho sem precisar dar uma volta danada ali naquela parte, ganhando mais tempo ainda. Enfim, ele vai lá pro lugar do Moreal, né? Aquele maravilhoso chefe mais bonito do jogo. E aqui também é um pouco mais linear, né? Então você tem mais, tipo, só ir direto no ponto que você tem que ir, pula as cutscenes que tem que pular, pega a chave ali esquivando de todos os inimigos, né? Pega o barquinho, resolve os puzzles e aí você vai enfrentar o Moreal lá. O Moreal é muito tranquilo, uma das coisas que ele faz, inclusive, já é usar arma pra atirar ali num dos pedaços que você tem que dar tipo uma voltinha por trás. Se logo no começo você for ali atirar, você já derruba um pedaço que te faz ganhar tempo. E é engraçado ver isso aqui que você nota que a luta contra esse peixão, né? É muito mais simples, tipo, eu ficava com medo de pisar nas tampas e ele aparecer do nada na primeira vez. O que não, mano? Ele vai, tipo, vai reto mesmo. O bicho às vezes passa nem acerta ele. É muito tranquilo essa parte. Então ele faz todo o puzzle dessa área muito rápido, inclusive, porque ele justamente não tem esse medo de ir passando nas plataformas que você tem na primeira vez, o que deixa tudo muito rápido. Você vê que o peixão não é muito perigoso aqui. Se ele já estiver passando por cima, você já meio que pode andar que ele não vai te acertar. E aí tem a luta com o Moreal que, inclusive, cara, eu nunca vi um cara solucionando um puzzle tão rápido daquelas corzinhas ali pra diminuir a água. É muito rápido isso. Eu fiquei bolado. E aí ele feita o Moreal ali usando as armas disponíveis muito rapidinho também. Usa bastante ali a escopeta e a pistola também. E ele é derrotado muito mais rápido do que foi na minha primeira vez no modo normal. Não sei se foi porque ele sabe certinho as formas de acertar ali ou se o casual realmente diminui tanto o HP dele assim. E aqui ele vai pra aquela área lá dos lobisomem, né? Onde basicamente ele foge de tudo bicho que é possível. Essa área é mais ou menos pra você fugir mesmo porque tem muitos monstros. E o interessante é que quando ele vai enfrentar aquele bichão grandão ele já ganha muito tempo já sabendo onde aquele bichão vai aparecer. Ele aparece meio que no telhado ali no buraco então ele já usa o rifle pra dar o máximo de dano possível que ele consegue aqui e finaliza jogando granadas ali bombas no chão e isso ajuda ele demais. Ele derrota de uma forma que eu falei mano, sério? Eu demorei pra derrotar isso aqui. Ele derrotou fácil assim. Ele não teve nenhum combate físico com o negócio. E em seguida ele vai pra última área que talvez é um pouco mais difícil por causa do volume de monstros mas aqui na fábrica também tudo é feito bem automatizado. Ele vai pega o que tem que pegar coloca ele na máquina geralmente ele só usa a arma pra poder atirar e dar um stagger nos inimigos. Uma parte interessante que eu não sabia que dava pra passar é naquelas roletas da fábrica que você tem que ir atirando nas bolinhas mas você pode passar por ali você toma um dano considerável mas é possível passar por ali sem ficar atirando. as portas que o Funkback Cat foi no tirinho abrindo se você usar uma granada um lança granada ali você consegue abrir todos os botões de uma vez ele usa isso pra abrir as portas que tem aqueles pontinhos muito mais rápido na hora que aquelas caixas caem com aqueles monstros mais fortes é possível você meio que passar por dentro dela e ignorar o monstro e ele vai passando aqui nessa área essa área que é um pouco mais complicada porque alguns monstros realmente é difícil de esquivar então ele perde algum tempo com alguns desses monstros perde um tempinho você criando os moldes também algo que é do próprio jogo mas em geral ele consegue passar daqui pula as cutscenes enfrenta o Heisenberg de uma maneira muito simples e fácil e aqui já tá basicamente no final da speedrun e aí né basta ele ir seguindo dando sequência no jogo e ali quando ele tá naquela parte da árvore já ao destruir a árvore ele já consegue entrar diretamente eu achava que tinha que esperar a árvore abrir ali aquele negócio do mofo lá mas você já consegue entrar assim que destrói então ele já faz isso ganhando muito tempo e aí finalmente vai pra luta contra o último chefe e aqui também o rifle é essencial e ele serve isso aqui pra dar muito dano ele consegue em alguns momentos usar a mina ele lota de mina no chão ali e simplesmente espera o monstro ficar naquela fase escura e aparecer e dar muito dano às vezes ele consegue apenas no rifle sendo mais rápido quando ele faz upgrade nos rifles mas enfim ele derrota de forma espetacular esse chefe aí levando apenas uma hora 87 minutos muita gente já está zerando aí né que o pessoal que comprou mesmo que não é speedrun nem nada tá zerando já na casa das duas horas tá eu tô vendo bastante gente zerando isso muito da hora e agora nós estamos no 87 é speedrun desse cara aí né que é no modo normal sem ser new game plus ainda tem coisinhas pra melhorar ainda tem errinhos que ele faz tem porta que ele errou pra abrir tem inimigo que ele foi atacado esse tempo ainda dá pra cair alguns minutos não sei se os recordes do village um dia vão cair pra baixo de uma hora a não ser que descubra alguma forma muito útil de você conseguir avançar nas coisas ou pular parte do cenário por enquanto ainda não é possível mas é muito interessante ver como estão andando já esses speedruns de Resident Evil como já tem muito truquezinho pra passar das coisas e como as coisas vão ficando mais rápidas com o tempo né e é isso aqui eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar o link aí das duas speedruns que eu comentei aqui na descrição pra você poder ver lá e conferir assim como o site lá da Grimmengame então é isso grande beijo grande abraço eu fico por aqui beijo no Popovs é nóis e fui beijo no Popovs beijo no Popovs beijo no Popovs beijo no Popovs